A gente começa esta edição falando sobre os pacientes com diabetes e que dependem diariamente de insulina. Eles denunciam a falta do medicamento e de insumos necessários para a aplicação, que são distribuídos pela Prefeitura de Belém. Dizem também que estão há meses sem receber os produtos e que a Secretaria Municipal de Saúde não dá nenhuma posição sobre o problema. Isso, claro, compromete a saúde e coloca em risco a vida de muitos pacientes. O Alexandre vem há meses peregrinando nos postos de saúde de Belém a procura de insulina para a mãe. A resposta é sempre a mesma, não tem. Ele já até enviou um e-mail para a Secretaria Municipal de Saúde, mas até agora, nada. Enquanto isso, tira dinheiro da bolsa de mestrado para garantir a saúde da mãe. Uma peregrinação complicada, porque não tem nada no posto de saúde da Unidade da Providência. Eu já fui no País dos Pássaros, fui na UBS da Pariquis e sempre a negativa. Não tem, não tem. E isso já tem meses. Eu peço que a Prefeitura, que a Secretaria Municipal de Saúde, resolva esse problema, porque saúde é um direito, está na Constituição. É um direito e é um dever do Estado. O que a Prefeitura faz é a violação grave dos nossos direitos. A Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Belém assegure o abastecimento e o estoque de quatro tipos de insulinas para pacientes com diabetes na capital. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal após o descumprimento de sentenças anteriores. O prazo estipulado para regularização foi de 60 dias. Em caso de descumprimento, a multa é de 15 mil reais. A Vara Federal de Belém também determinou que o Secretário Municipal de Saúde seja intimado para comprovar em até 30 dias a adoção das medidas necessárias para garantir o cumprimento da decisão. Caso não cumpra, também estará sujeito a uma multa pessoal de 3 mil reais. E enquanto isso, a Ana Cristina também padece esperando por insulina. Ela toma quatro doses por dia há mais de 20 anos. São 64 unidades que eu aplico por dia e a pessoa fica sem insulina. Gente, quando a pessoa fica sem insulina, morre, morre. Eles sabem disso. Eu queria que eles normalizassem, mas normalizassem de verdade. Não é aparecer. Olha, toda vez que a gente denuncia para a televisão, com uma semana, no máximo, as insulinas aparecem. Eu não sei aonde eles desencavam essas insulinas, mas elas aparecem. Depois, passa assim um mês, dois, começa a faltar de novo. Então, não tem mais uma regularidade. A gente não sabe se pode contar. Outra, quando falta, às vezes um liga para o outro. Olha, tem caneta que me empreste da Treziba? Tem uma caneta? Quer dizer, a gente fica até pedindo emprestado. Quando elas aparecem, eles dão aquele tanto lá e a gente tem um monte devendo. Porque um empresta, às vezes, quando tem para o outro. Porque cada caneta é 205 reais. Bom, vamos às explicações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém. A SESM informou que aguarda a entrega das insulinas de ação lenta pelas empresas vencedoras do processo licitatório de aquisição. De acordo com a Secretaria, a previsão de entrega é para a próxima sexta-feira, dia 21 de julho. O prazo também vale para a entrega dos insumos, como lancetas e canetas. Segundo a Secretaria, as insulinas de ação rápida estão com estoque regular.